Bande Entrevista. Oferecimento Premovali. Construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras. Olá, seja muito bem-vindo. Começamos mais uma edição do Bande Entrevista. E hoje o nosso convidado é o economista e jornalista Paulo de Tarso Wenceslau. Comigo, na bancada, o jornalista Elcio Costa. Paulo de Tarso nasceu em Santa Bárbara do Oeste, mas no início dos anos 60 já estava em Taubaté, onde participou do Grêmio Estudantil do Colégio Monteiro Lobato, o conhecidíssimo estadão. Foi para São Paulo cursar Economia na USP, onde se envolveu com o movimento estudantil e a luta contra a ditadura militar. Paulo organizou, ajudou a organizar o 30º Congresso da UNE, famoso, que foi em Ibiúna, e que completa 50 anos agora em outubro. Foi um congresso invadido por homens do DOPS, da Força Pública, hoje chamada de Polícia Militar. Ele foi integrante de organizações de extrema esquerda, inclusive na luta armada. Membro da Ação Libertadora Nacional, ALN, participou do sequestro do ex-embaixador americano em 1969, acabou preso e torturado. É desse período que completa 50 anos de 1968, depois disso ele passou pelo Partido dos Trabalhadores, de onde foi expulso. Que a gente vai falar com o Paulo de Tarso. Paulo, obrigado pela sua presença. Eu queria começar falando desses 50 anos de 1968, um ano emblemático. Você achava que o Brasil ia desembocar nisso que a gente está vendo hoje? Tantos políticos presos, ex-presidente na cadeia, corrupção para todo lado. Parece um filme na sua cabeça ou vocês tinham alguma ideia de que isso poderia acontecer? Acho que foi Zonir Ventura que tem uma frase que explica muito isso, porque ele disse que 1968 é o ano que não terminou. Que praticamente a gente vive muito, muita coisa que se vive hoje tem a ver com as lideranças que foram formadas naquela ocasião, com os conflitos que foram criados naquela ocasião. E esses problemas nacionais e internacionais, não se esqueça que nós temos, tanto na parte cultural de música como na parte política, figuras emblemáticas que marcaram esse período e que até hoje são citadas e relacionadas como se fosse hoje. Mas 50 e 68 foi... ele não começa em 68, claro que tem um... Eclodiu em 68. Eclodiu. Porque em 64 teve uma história, o golpe militar que foi dado em 1964. Nessa época, por sinal, eu estava em São José dos Campos e vi lá no CTA coisas inusitadas. Coisas que acabaram contribuindo muito para fazer a minha cabeça da época. Por exemplo, lá no PMR, Pesquisa de Materiais Rários, onde eu estava alocado naquele momento, havia um grupo de engenheiros e técnicos gaúchos e militares gaúchos, que iam lá, numa sala do PMR, para ouvir clandestinamente a rádio que era uma rádio, não sei qual das rádios do Rio Grande do Sul, que transmitia o programa do Brizola. E o Brizola era governador. É a rede da legalidade que o Brizola fazia no Palácio Piratini, a sede do governo do Rio Grande do Sul. Agora, se imaginam, um órgão público, que o CTA é um órgão público, se imaginam que militares e técnicos e professores tinham que ouvir clandestinamente notícias sobre a situação legal do Brasil. Essa ambiguidade que o Brasil viveu e vive em muitas ocasiões, como nós estamos vivendo até hoje, tem razão de ser. Mas a democracia desembocar nisso, era o que vocês queriam da democracia? Sim, mas naquele momento existia uma democracia, e na democracia que existia, os oficiais, os técnicos, dentro de um órgão público, não podiam ouvir uma rádio oficial do governador do Rio Grande do Sul. Já existia um ambiente de conflito. Esse ambiente de conflito gerou de 64, depois de 68. Em 68, você fez parte, mais ou menos um pouquinho depois, de uma opção de jovens, naquela época, alinhados à esquerda, que optaram pela luta armada. Várias pessoas, grupos optaram pela luta armada. Pela perspectiva de hoje, você acha que essa decisão foi correta? Você tomaria essa decisão se você tivesse essa perspectiva do tempo? É que a história não volta atrás. Então, a gente tem que pensar com a conjuntura da época. E a minha cabeça, ela foi formada nesse episódio como esse, depois que eu vim para São Paulo, em 65. Eu já me defrontei, fui trabalhar na assadia, e de repente eu vi o uso da assadia do aparato policial do DOPS. Que eles pegavam os policiais do DOPS para fazer cobrança. E uma delas, por exemplo, que eu acompanhei de perto, eles foram buscar um cidadão lá em Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Trouxeram para São Paulo, e eu vi quando ele chegou, e vi um, dois dias depois, ele mesmo lá na assadia, cheio de hematomas. Ou seja, o cara foi espancado pelo DOPS a serviço da assadia. Então, quer dizer, essa situação, a minha formação não foi uma formação teórica como costuma ser, muitas vezes. Não fizeram a minha cabeça, mandando ler um livro, ler um texto. Eu fui vendo que o Brasil era aquilo, que tínhamos que acabar com aquela situação. Em 1967, eu participei de um episódio muito pouco conhecido, que a gente invadiu e tomou a Assembleia Legislativa de São Paulo, que era no Parque D. Pedro, e durante três dias conseguimos impedir a privatização da USP com esse movimento, em 67. Minha primeira prisão ocorreu em 66. Isso tomou porque já tinha censura, não podia divulgar isso aí que estava tomado. No meio da rua, você imagina você ser preso, cantando liberdade, liberdade é abrazar sobre nós e cacete em cima. Entendeu? No Largo da Concórdia, em São Paulo. Em 67, eu participei do movimento contra, que impediu a privatização da USP. Muita gente vê que essa tomada de armas pela esquerda, ela gerou um recrudescimento do regime, um fechamento do regime. Você concorda com essa visão? Não, é o contrário. O regime que fechou de tal maneira, que impedia qualquer tipo de... Não tinha espaço de participação política. A gente não tinha, não tinha movimentação, movimentos... A gente tinha que ficar driblando a burocracia. Por exemplo, os centros acadêmicos da sociedade foram... Eles fizeram uma reforma que acabava com o centro acadêmico, então não tinha mais repasse de dinheiro oficial, e criaram os diretórios acadêmicos. O diretório acadêmico foi uma criação da ditadura. Então, qual é a forma de resistência que tinha? A gente mantinha o centro acadêmico funcionando, e disputava conjuntamente a mesma diretoria do centro acadêmico, que era o diretor acadêmico, e o dinheiro que vinha para o diretor acadêmico era transferido para o centro acadêmico. Era um mecanismo que foi... Uma engenharia. Jeitinho. É, jeitinho, né? Era isso, né? No Brasil dá-se jeito para tudo desde essa época, né? É uma coisa fantástica, né? A gente vai falar mais desse ano e de 68, agora que a gente chegou aqui, depois do intervalo, cobrando de entrevista, já faz a primeira parada. É rapidinho, a gente volta em instância. Não sai daí.